Você batiu meu coração, mas meu amor não tem problema E agora vai sobrar então, porque eu quero ir na água Só, só um pedaço Se eu não guardo nem dinheiro, me dirá guardar Você vacilou primeiro, nosso braço acabou E se na voz eu fui prazer, quando passa eu sou terror Estou na vida de solteiro, preparado pra... Você vacilou meu coração, mas meu amor não tem problema E agora vai sobrar então, porque eu quero ir na água Só um pedaço Eu nunca vi seu coração Amor demais só dá problema Não, 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 mas você pode ser então O pedaço do meu esquema Só um pedaço Já passou, tá resumindo Pé de frente Se desapega, mas seu redorado E você não desistir Você batiu meu coração Não, 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 não Mas meu amor não tem problema Não, 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 não E agora vai sobrar então, porque eu quero ir na água Com a planta esquerda Com só um pedaço Com só um pedaço O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Com certeza temos de um mês Arrocha! Chega mais, Hugo! Vamos lá achar o pico d'água! Paralá! 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 É quando eu viro lá Um pouco, uma cerveja, um bisquinho, um cigarro Eu não to anda bem E minha ex fechando outro dentro do carro Não sei porquê, menino Com saudade Chorando Carente Emporando Querendo Eu não fiquei consciente Esperando Confiei demais Vem prazer de tudo Vem prazer de tudo Vem pra cara Que ainda me amava E agora vai E droga de amor É esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou feliz Hoje eu sou o que? Hoje eu sou passado pra você Paralá! 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 É quando eu viro lá Tem um jogo?